Quando eu vim para este país, todos, incluindo minha família, pensavam que eu era uma menina. Minha madrasta era severa e religiosa. Ela me tratava de forma diferente dos meus irmãos. E isso feriu meus sentimentos. Quando adolescente, eu percebi que não sentia atração por caras. Em vez disso, queria ser um deles. Depois que minha família descobriu, me fizeram sair de casa. De uma hora para outra, deixei toda a minha vida para trás. Acabei ficando em situação de desabrigo em uma cidade grande, enquanto tentava descobrir quem eu era. Eu sofri com traumas e tentei suicídio duas vezes. Então, encontrei uma comunidade que me apoia e um homem que agora chamo de pai. O amor verdadeiro e a aceitação dessas pessoas me ajudaram a perceber que eu poderia ser quem eu sou também por fora. Estou finalmente confortável na minha pele. Hoje, me sinto livre.